Esses dias com certeza você deve ter visto alguma treta sobre Starfield aí no Twitter, no TikTok, em qualquer lugar Principalmente envolvendo seu YouTuber ou seu streamer favorito que deu alguma briga, deu algum problema Sim, tô me referindo ao Alan Zocca que teve alguns problemas ali com Starfield Com o pessoal que gosta do jogo e ele acabou não gostando, mas acabou zerando ali pela opressão do pessoal Mas hoje eu não tô aqui pra falar sobre esses problemas que Starfield tem Ou pode até nem ser um problema pra você Eu não quero entrar no mérito de julgar o jogo que você gostou ou que você não gostou Eu não quero entrar nesse mérito Mas eu quero falar da maior mentira que a Bethesda ou o Todd Howard ou a Microsoft contou pra gente lá quando o jogo tava sendo feito Mas antes de eu contar qual que é a maior mentira, eu preciso contar pra você todo o trajeto da Bethesda chegando até essa mentira Pra você entender meu ponto que eu vou chegar lá no final do vídeo Bom, esse ano de 2023 foi com certeza o ano que a Bethesda investiu mais no marketing de Starfield A gente teve a Starfield Direct, a gente teve diversas notícias durante o ano inteiro falando sobre Starfield Inclusive no final do ano passado teve muitas notícias falando sobre o jogo E direto saiu uma coisa nova, alguém falando coisa boa do jogo E chegava o Todd Howard falando que tinha coisas maravilhosas, que era um jogo revolucionário, de exploração Pá, pum, falava pra caralho do jogo Mas aí teve um fatídico dia que a gente descobriu que Starfield ia ser cravado em 30 fps Lá nas plataformas do Xbox No PC não ocorre isso, mas tem muita queda no PC Inclusive tem muitos problemas de otimização no PC E quando essa notícia saiu, todo mundo queria saber o porquê que a gente ia ficar travado em 30 fps Um jogo vindo pra nova geração, mostrando tudo que pode mostrar de melhor da Bethesda O porquê que isso tá vindo a 30 fps Ninguém entendia o porquê E aí veio a Bethesda falar que essa foi uma decisão criativa pro jogo E mais especificamente, quem disse isso pra gente foi o Phil Spencer Falando que não é um problema da plataforma em si E sim é uma decisão criativa e eles obviamente tem jogos rodando a 4K e 60 fps Eu confio nas decisões feitas pela Bethesda e eu confio no que estou jogando Phil Spencer tinha falado isso pra acalmar o público E deu uma grande treta na época que ele falou isso Que foi basicamente uns 2, 3 meses atrás Tivemos diversas pessoas atacando isso e defendendo isso Mas isso daí acabou passando batido depois que o jogo lançou E tiveram outros problemas que as pessoas começaram a criticar E as pessoas acabaram esquecendo desse quesito Eu joguei cerca de 6 horas Starfield Joguei umas quase 4 horas durante live, mas 2 horas off live E eu joguei tão pouco durante as lives porque os loads me incomodaram muito no início do jogo Porque era muito load um atrás do outro E eu gostaria de entender o porquê tinha isso Então eu joguei mais 2 horas e não consegui entender E eu fui atrás de pesquisar mais sobre Starfield em si E porquê é necessário escravar em 30 fps e ir no Xbox E querendo ou não, PCs que tenham uma configuração parecida Também vão precisar estar travados em 30 fps Caso você não queira ficar com uma queda bem grande de fps Que acontece sim Tá, você não precisa exatamente Você pode ficar com a queda de fps ali como você quiser Só tô dando um exemplo E nas minhas buscas pra eu descobrir isso Eu vi diversas pessoas falando que a engine da Bethesda está atrasada A engine que eles usam pros jogos da Bethesda E já está datada, ela já tá fora de forma ali Já tá ultrapassada, eles deveriam atualizar Primeiro de tudo, eu gostaria de combater esse argumento Porque eu não concordo com ele exatamente Mas também tem outro ponto depois desse Primeiro de tudo, uma engine O que é necessário pra uma engine A engine não é só os gráficos e os personagens É tudo que envolve o jogo Desde a iluminação, a IA do jogo Tudo que você vê ali na sua tela Conforme você tá jogando Você vai usar ali basicamente dentro da engine Então não envolve só você modelar o rosto do personagem um pouco melhor Não envolve o seu gráfico ser um pouco melhor Envolve milhares de coisas Inclusive a otimização também vai ocorrer dentro da engine Então não é simplesmente estar datada Ela pode sim ter alguns problemas na engine Mas todas as engines tem problema Nenhuma é uma solução milagrosa Por exemplo, você vai pegar Unreal Engine 5 e falar Vamos jogar Starfield lá que vai sair um jogo perfeito Não é basicamente isso Você vai ter todo um desenvolvimento Inclusive você tem que lembrar que o time inteiro da Bethesda Trabalha com a engine da Bethesda há anos Pra eles simplesmente trocarem de engine e ir pra outra Ia dar muito mais trabalho e muito mais tempo de desenvolvimento do jogo E poderia acontecer dele sair muito pior Porque eles nunca trabalharam com uma outra engine E tem outro ponto A gente tem que entender qual que é o objetivo da Bethesda O porquê, por exemplo, os personagens não tem expressões faciais Não são tão bem detalhados Qual que é o motivo A razão por trás Quando você tá criando um jogo Inclusive quando você está fazendo um vídeo pro YouTube Eu tenho que ter um motivo pelo qual eu quero fazer esse vídeo Qual que é o motivo O meu é fazer uma indagação nesse vídeo Ou às vezes é só você deixar o like aí no vídeo Comentar o que você acha e se inscrever pra ajudar meu canal a crescer Mas por exemplo, num vídeo você precisa ter algum motivo Qual que é o motivo Eu quero fazer uma indagação sobre Starfield no final desse vídeo Que eu também não tenho a resposta É isso que vocês vão entender até a gente chegar lá Mas num jogo eles também têm um motivo Por que que eles estão fazendo daquele jeito Porque o foco deles não é ser detalhado Quando você vai pegar algum jogo mais detalhado Vamos pegar, por exemplo, The Last of Us O objetivo de The Last of Us é ser mais cinematográfico O gráfico dele tem que ser mais bonito Pra você se conectar mais com aqueles personagens De uma maneira mais realista Então é necessário que seja mais bonito Mais polido o gráfico Na Bethesda não necessariamente a gente precisa disso Claro que as expressões faciais poderiam ser muito melhores Mas não é o foco Então pra que que eu vou focar nisso se não é o meu foco? Você entende qual que é a lógica disso daí? Não necessariamente a gente tem que fazer tudo no jogo Então a gente tem que entender o propósito por trás dele Porém se você joga o jogo da Bethesda, o Starfield E joga qualquer outro jogo que tenha sido lançado esse ano Com uma engine diferente Com uma engine mais atual Por exemplo, não tem como não comparar Baldur's Gate 3 Principalmente por ser do gênero RPG também Foi lançado um pouco antes Starfield Você vai ver que tem muitas diferenças na engine dos dois E sim, você jogando Starfield Você vai sentir que ele parece um pouco datado Parece que você tá jogando Fallout lá de 2015 Você parece estar jogando um jogo que foi criado pra anos atrás E não pra hoje em dia Uma movimentação mais travada Uma trocação de tiro mais travada Uma gunfight mais travada, né? Expressões sociais simplificadas Os gráficos, apesar de terem momentos Que parece que você tá jogando um jogo maravilhoso Em um planeta, enxergando outros planetas Mas quando você começa a chegar perto de algumas coisas Você sente que elas não acontecem direito Sabe, por exemplo, quando você tá vendo a grama muito de perto Você começa a perceber que a grama não tá muito bem modelada Ela parece só um PNG que botaram ali por cima Então tem muitas coisas que nesse jogo Você acaba olhando por certas perspectivas Você sente e ele parece datado E bom, você pode me falar que Starfield Foi travado a 30 fps Porque ele é um jogo muito grande Muito grandioso Tem muitas coisas Muitas coisas do seu mapa pra carregar Então acaba sendo muito difícil pra um console Um PC carregar essas coisas Só um PC mega potente poderia estar jogando Starfield a 120 fps A 4K E se eu te falar que isso não é necessariamente verdade Não a parte do PC Porque o que ocorre na realidade é isso Mas não é necessariamente verdade Porque tem muitas coisas Você precisa de uma engine melhor É falta de otimização Eu gostaria de fazer um vídeo Especificamente falando sobre a falta de otimização E eu quero fazer um vídeo desse Mas eu vou falar um pouquinho aqui por cima O porquê a maioria das empresas No ano de 2023 E nos anos seguintes Vão estar cada vez fazendo Menos otimização pros seus jogos Otimizar um jogo custa dinheiro O jogo já tá pronto Tecnicamente falando Ele vai tá parado Pronto ali O que você vai precisar fazer Vai ser pagar pessoas Pra jogar o jogo Pra achar bugs Problemas de FPS Pra eles entrarem no jogo Entrar no código Consertar Ver qual que é o problema Que tá rolando ali naquela área Porque às vezes é um problema Que tá interferindo no outro Então isso daí toma tempo E dinheiro Pra um jogo basicamente Feito e parado Que não tá sendo vendido Eu tô dando uma bela Duma resumida aqui agora Entendeu? Logo logo Vou fazer um vídeo Falando especificamente sobre isso Então se inscreve Pra não perder isso Primeiro isso daí Toma tempo e dinheiro Então você já sabe Que a empresa Primeiro de tudo Que ela quer É dinheiro Então se vai tá gastando dinheiro E não tá recebendo nada Em troca nisso Você já sabe Que eles não vão fazer Segundo Starfield Tem diversos loadings Por que ele tem diversos loadings? Porque na maioria Desses lugares Que tem loadings Eles não estão Não necessariamente integrados Eles são áreas separadas Por exemplo O universo do planeta Ele é totalmente separado Quando você tá vendo O planeta lá no alto Quando você tá lá no universo Você quer chegar naquele planeta Aquele planeta não existe Ai meu Deus Você tá falando uma coisa óbvia Não, nem tanto Dependendo do jogo espacial Você consegue entrar direto Na órbita do planeta Alguns loadings São disfarçados Mas existem jogos Que você consegue Entrar direto no planeta E sair direto no planeta E tá tudo carregado Sem uma tela de load Existe Existe outros que tem load Como Starfield Que é o load Uma tela preta Papum A nave subindo A nave descendo Pronto Tá lá Você tá no planeta Por que tem esse load? Porque eles não são Exatamente o mesmo mundo O que tá carregado aqui Não vai tá carregado aqui Quando você teleportar pra cá Nesse load Vai carregar aqui E não ali Caralho, isso é aqui e ali Deve ter bugado um pouco Sua cabeça Vamos exemplificar isso Graças ao nosso criador De conteúdo O Seven Que fez um vídeo Lá no TikTok Falando sobre isso Eu vou deixar o link Dele falando isso aí Lá na descrição Se você quiser ver O vídeo completo Dele falando sobre esse caso Teve uma streamer Que trabalha na Santa Mônica Studios Que decidiu pegar uma nave E chegar até Plutão Em Starfield E isso ia demorar Sete horas Então o que ela fez? Ela foi indo com a nave Mas ela precisava dormir E conforme ela tava andando Ela percebeu que os planetas Estão em órbita E estão girando Então conforme ela andava O planeta andava um pouquinho Pro lado Então o que ela fez De meia e meia hora? Ela dormia E deixava um alarme ligado Pra ela levantar E mudar um pouquinho A direção da nave Depois ela voltava a dormir Meia hora depois Ela voltava Mudava um pouquinho A direção da nave Até chegar em Plutão E depois de sete horas Quando ela chega no planeta Não tem nada no planeta É um PNG Então ela faz até uma brincadeira Plutão is flat Ela faz uma brincadeira Falando que Plutão é plano Então os planetas são planos Não, é que é só um PNG Circulando com o efeito De Paralaxe Que ele fica ali Se mexendo um pouquinho Pra parecer que ele tá Em 3D na tua frente ali Mas ele não tá É só um PNG Que você atravessa Então os planetas Não estão ali Então são áreas diferentes Então quando você vai Pro seu planeta Você dá um TP Você tá carregando Você tá carregando uma área Totalmente nova O que é o que aconteceu Com jogos antigos E por isso também Você pode sentir a sensação De que você tá jogando Um jogo datado Então você tá carregando Áreas diferentes Com diferentes NPCs Com diferentes coisas E disso Falta um pouco de otimização Porque como você já tá Carregando uma área diferente Pode ser maior Menor Pode ser que falte Otimização E principalmente por serem áreas De alguns planetas Procedorais Que não tem como você Necessariamente otimizar tudo Mão a mão Porque elas estão sendo criadas ali Conforme você está jogando Ou conforme você entrou no jogo Elas foram criadas Em algum canto ali da galáxia E você vai lá E provavelmente Pode ser que aquele planeta Seja com problemas de FPS E sim tem áreas principais Com problemas de FPS também Agora que você entendeu Que não é simplesmente Uma fórmula mágica De você pegar uma engine Pronta E jogar lá E falar pronto O jogo vai sair pronto dali E não é só simplesmente Você atualizar a sua engine Você tem que entender O objetivo por trás E depois de você entender Que talvez a engine da Bethesda Esteja um pouco datada Sim Agora eu tenho um ponto Que pode ser Um total clickbait Pra você que assistiu O vídeo inteiro até aqui Pode realmente ter sido Uma decisão criativa Que o que fez eu acreditar Que não fosse uma decisão criativa Foi toda essa parte De engine E tudo Que eu acabei estudando Correndo atrás Pra entender um pouco mais Mas tem um outro motivo Por trás disso Que pode ter sido pensado Exatamente pela Bethesda E que vai desencadear Numa pergunta No final desse vídeo Meus amigos Você conhece Jogo da Bethesda Então você sabe Que tem uma coisa essencial Em todo jogo da Bethesda Mods Mods são uma parte essencial De todo jogo da Bethesda Principalmente quando eles lançam A comunidade de mods Olha a loucura Mesmo antes de Starfield Ter sido lançado A comunidade já tava vendo Como que eles iam fazer mods Pro jogo Tem uma comunidade de mods Gigantesca Os mods transformam os jogos Fazem jogos Praticamente novos Dentro do próprio jogo Os mods são excelentes E incríveis Mas eu não tô querendo falar Que a culpa São dos modders Mas a Bethesda Pode ter tomado Uma decisão criativa De manter a engine Daquele jeito Pela facilidade Que as pessoas Têm já De fazer mods Pra sua própria engine Porque ela sabe Que é um elemento essencial As pessoas Fazerem mods Pros jogos dela Elas sabem Que as pessoas Amam essas modificações E vão continuar Jogando com elas Assim mantém O jogo vivo Por anos Até hoje Você acha a pessoa Jogando Skyrim Com mods Eu duvido Não ter uma pessoa Que vai assistir Esse vídeo Falando que não Jogou Skyrim Com mods Principalmente Se você é fã Da Bethesda E pode ser Que eles tenham Tido um propósito Por trás de tudo E o propósito Foi pensando Na comunidade Como que eles Iam agregar Colocando mods No jogo Então tudo pode Ter sido pensado Pra falar Não vamos fazer Um jogo tão pesado Tão difícil Tão com a engine Mudada Porque senão Vai dificultar O trabalho Pros modders Pode ser que a Bethesda Já vinha pensando Nisso antes De criar o jogo Óbvio que Tudo isso daqui Que eu acabei de falar É uma especulação Gigantesca Desde a parte Da engine Até aqui Isso daqui É tudo que eu consegui Entender Conforme eu fui Indo atrás E pesquisar As coisas Sobre a engine Sobre a Bethesda E sobre os modders Aí vai de você Acreditar ou não Mas a gente também Não pode ignorar Que a Bethesda Tem conhecimento Da comunidade de mods Que eles tem Eles tem conhecimento De toda essa comunidade Que gosta dos mods Que baixa Que cria Então óbvio Que eles também Vão estar pensando Neles em um certo ponto Eles não podem esquecer Desse ponto crucial Da comunidade Porque imagina Um jogo da Bethesda Numa engine Totalmente nova Que ninguém conhece Que seja extremamente Difícil você criar mods Pra aquela engine Pra aquele jogo Específico Você não acha Que Starfield Teria flopado Totalmente Se fosse dessa maneira? Mas assim Ele teria flopado De um jeito Tão absurdo Que não ia estar escrito A comunidade de mods Pra Bethesda É extremamente importante Mas aí Vem a minha dúvida Toda Quando eu concluí Tudo isso Que eu pesquisei Vem a minha maior dúvida Será que existe Algum fator limitante Nessa história toda? Será que os modders Estão limitando A decisão da Bethesda De fazer um jogo Uma engine Mais avançada Porque eles tem medo De perder essa base de fã? Ou será que você pode Interpretar como eu interpretei? Vamos fazer um jogo Sem otimização Com problemas Com diversas coisas Numa engine datada Que a gente tem E vamos tomar A decisão criativa De deixar tudo Nas costas Da nossa comunidade De modders Opa Se você está No final Desse vídeo Meu amigo Eu não quero Treta com ninguém Eu sei que eu vou Tomar um hate Do caralho Aí nos comentários E eu estou Cagando pra isso Bom eu espero Que vocês tenham Entendido Que eu não estou Tentando culpar Os modders Por alguma coisa Por algum erro Do jogo A comunidade de mods É incrível Tanto da Bethesda Quanto de qualquer Outro jogo Eu inclusive Logo logo Estou pensando Em trazer um vídeo Sobre um jogo Inteiro Feito a partir De mods Não quero dar Muito spoiler Sobre Eu adoro Comunidade de mods E eu jamais De culpar eles Por alguma coisa Mas eu precisava Dar um gancho Ali pra conseguir Encaixar a teoria Inteira E não A culpa não é Deles de maneira Nenhuma Se você Entendeu Meu ponto No vídeo Se você Entendeu Meu ponto Nesse vídeo Que foram Vários Eu dei Vários Argumentos A favor E contra A Bethesda Nesse quesito Da limitação Dos 30 fps Porque eu Realmente Não sei Essa decisão Criativa É uma frase Muito vaga A gente não Tem como saber Exatamente o que Eles queriam Dizer com tudo isso Por que exatamente Uma decisão Criativa Pode ser Exatamente Porque as vezes Tem momentos Que vai estar Rodando 60 fps E vai dar uma queda Então a gente Quer limitar A 30 fps Mas pode ser Toda essa teoria Que eu criei Da conspiração Que pode ser Que tenha feito Eles limitarem O jogo Meu ponto Com esse vídeo É apenas Levantar um pouquinho Uma discussão Que a gente pode ter Nos comentários Se você discorda Se você concorda Deixa aí nos comentários Vamos conversar Espero que você tenha Chegado até o final do vídeo Muito obrigado E até mais E até mais